2020, mais um ano em que tudo mudou. Entre inúmeras transformações, organizações do mundo inteiro foram da abstração subjetiva aos pés ficados objetivamente no chão que se refere ao trabalho remoto. A pergunta não é se é possível, se é melhor ou quando vai acontecer, mas sim como fazer funcionar da melhor maneira. Quase que contra-intuitivamente, o papel das pessoas que lideram organizações do mundo afora se torna ainda mais importante, pois o trabalho remoto não é sobre tecnologia, é sobre pessoas talentosas expressando todo o seu potencial. Na economia do conhecimento, propósito, autonomia e oportunidade de adquirir maestria no que fazemos são motivadores muito mais poderosos do que presença física no escritório, recompensas financeiras ou outros tipos de reconhecimento extrínseco. Portanto, precisamos exercer nossa liderança também de forma remota, sem autoritarismos ou paternalismos, mas, pelo exemplo, incentivando a autorresponsabilização, nutriendo espaços seguros, permitindo que a autonomia seja exercida, potencializando o aprendizado da maestria, e tão importante quanto, articulando, construindo e comunicando propósitos transformadores para as nossas organizações e para cada uma das pessoas com as quais estamos envolvidos. E você, topa o desafio? E você, topa o desafio? E você, topa o desafio? E você, topa o desafio?